Dizem-nos que um aluno para entrar na universidade tem de fazer alguns exames. Aqui estão algumas estatísticas dos exames nacionais de português e história. Então temos aqui uma tabela e temos aqui a média de cada um destes exames e o desvio padrão das notas. O Jorge fez ambos os exames e obteve uma classificação de 172 a português e 37 a história. E depois perguntam-nos em que exame é que ele esteve melhor comparativamente com os restantes alunos. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Então, a forma como eu gosto de pensar sobre isto é assim. Eu olho aqui para estes dois valores, mas eu não os posso comparar diretamente. É como se eles estivessem em escalas diferentes. Reparem que a média de notas a português foi 151 e a média de notas a história foi 25,1. São valores completamente diferentes, portanto é difícil comparar estes valores diretamente. Então, o que nós vamos fazer é ver o quanto é que estes valores aqui estão afastados da média. E vamos ver quantos é que eles estão afastados em termos de desvio padrão. Ou seja, vamos ver quantos desvios padrão é que cada um destes valores está afastado da respectiva média. E desta forma vamos ficar com uma boa ideia de qual é que foi a classificação dos oros relativamente aos outros alunos. Muito bem, vamos fazer isso. Então, vamos ver o caso do exame de português. No exame de português, ele teve 172. Vamos fazer a diferença com a média. Assim, vamos saber quanto é que este valor aqui está afastado da média. E agora vamos dividir tudo pelo desvio padrão. E assim vamos saber quantos desvios padrão é que este valor está afastado da média. Então, 172 menos 151 dá 21. A dividir por 10 vai dar 2,1. Isto aqui, este 2,1, vai ser o número de desvios padrão. Vou escrever aqui. Desvios padrão. Acima. Acima porque o valor é positivo. Acima também é fácil ver porque aqui 172 é claramente maior do que 151. acima da média. Vamos ver agora o que é que acontece com o exame de história. No exame de história, ele teve quando? Teve 37. 37. Vamos fazer a diferença entre 37 e a média do exame de história, que foi 25,1. E vamos dividir pelo desvio padrão, 6,4. Quanto é que isto dá? Bem, 37 menos 25. Se fosse 37 menos 26, dava 11. Vai dar 11,9 a dividir por 6,4. Reparem que 11,9 vai ser menos do dobro de 6,4. Quer dizer que isto aqui vai ser menor do que 2. Vamos buscar uma calculadora e vamos ver qual é que é o valor, ou assim, um valor mais preciso para isto. Então, vamos fazer 11,9 a dividir por 6,4. E isto vai dar, vamos dizer, vamos arredondar aqui para cima a casa das centésimas, vamos dizer que é aproximadamente 1,86. Então, isto vai dar aproximadamente 1,86. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que os resultados foram, digamos que, comparáveis. Ele aqui teve aproximadamente 2 desvios padrão acima da média e aqui também, bom, se arredondarmos isto, digamos, ao inteiro mais próximo, ao desvio padrão mais próximo, vamos ter também aproximadamente 2 desvios padrão acima da média. Portanto, quer dizer que, comparativamente aos restantes alunos, o resultado dele foi, digamos, equiparável no exame de português e de história. Se tivéssemos aqui valores muito diferentes, se aqui tivéssemos, não sei, 1 e aqui tivéssemos 3, então diríamos que o resultado dele teria sido muito melhor, comparativamente aos restantes alunos, teria sido muito melhor no caso de português do que no caso de história. Se aqui tivéssemos um 3 e aqui tivéssemos 1.